Bom dia pessoal, bom dia, mais um vídeo aí da sequência de vídeos e muito animado nesse sábado depois de ver o que o nosso mini índice fez ontem, pois eu vejo aí um final do ano muito interessante para operar aí para day trade e quem está posicionado em swing trade também deve ter muitos bons gains aí então eu começo esse vídeo aí para vocês falando sobre o principal setup Oliver Vélez esse slide aqui ele faz parte aqui pessoal do conjunto de slides que eu dou na mentoria que é um treinamento privado para as pessoas aí que se interessarem para conhecer como funciona o jeito de operar agora aí na bolsa brasileira, certo? Então eu tirei, peguei um desses slides e estou passando aqui para vocês nós vamos conversar a respeito dele hoje, tá? O que que acontece? Um dos principais setups do Oliver Vélez é o Bull 180 e o Barry 180 e eu coloquei justamente esse setup porque é o setup preferido do Oliver Vélez e esse setup nós podemos tirar muitas e muitas informações desse setup tanto para o intraday quanto em relação ao diário vamos conversar um pouco a respeito dele a ideia central por parte desse setup é uma corrida por parte de grandes instituições em relação a compra ou venda de um ativo naquele momento devido a essa corrida temos um candle maior em relação aos outros prévios, seja de força e força compradora Bull 180 ou de forte força vendedora, Bear 180, perfeito? Então, vamos analisar vamos analisar primeiro, tá? Eu até vou colocar o título desse vídeo como o Bull 180 setup preferido do Oliver como vou colocar também o rompimento do topo histórico muitas pessoas sabem que, e obviamente ainda é uma constatação, é uma probabilidade nada na bolsa é 100% de certeza, pessoal, eu sempre falo isso com os meus alunos nada na bolsa é 100% de certeza mas existe uma grande probabilidade de o mini índice, a nossa bolsa brasileira romper o topo histórico dela nas próximas semanas por causa do setup Bull 180 aqui no diário Ah, senão, nós podemos utilizar o Setups Oliver no diário? Com certeza no treinamento mesmo eu falo que existe a possibilidade de você fazer o Setups aí para Swing Trade também e funcionam muito bem, viu, pessoal? esse Bull aqui, a 180 tá? isso é um Bull 180, pessoal, tá falando que não tá aparecendo muito em relação à cor azul eu já recebi esse feedback, então vou colocar em relação à cor amarela isso aqui, pessoal, é um Bull 180 no diário ok? deixa eu tirar isso aqui isso é um Bull 180 no diário tá? Bull 180 e muito poderoso muito poderoso muito, muito, muito poderoso tá? é o que é, então, Bull 180 como nós conversamos aqui? vamos ver se ele pega as características do Bull 180 tá? aqui como falado nos slides que eu fiz corrida por parte de grandes instituições em relação à compra ou venda de um ativo naquele momento devido à corrida, temos um candle maior em relação aos outros prévios nós temos um candle maior em relação aos outros prévios? sim nós temos um candle bem grande em relação aos outros prévios quais são os outros prévios? bom são esses aqui de baixo, né, pessoal? são esses aqui de baixo nós ficamos um, dois, três, quatro dias aqui numa congestão embaixo e depois nós tivemos um forte candle ontem de força compradora vocês veem que esses candles aqui estão indecisos tem força compradora, tem força vendedora força compradora, força vendedora esse candle não esse candle é de decisão isso é um candle um bull 180 um candle de forte decisão compradora esse candle de acordo com a teoria do Oliver Velez ok só 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 é possível ter um candle desse na hora que as instituições entram forte de uma é uma forte força compradora, né, pessoal? nenhum nenhum player pequeno é capaz de fazer isso então se nós juntarmos eu tenho um grupo aí no Skype inclusive eu convido vocês pra juntarem pra esse grupo já tem mais de 200 pessoas se todos nós desse grupo nos juntarmos e com todos os nossos lotes fizermos compras aí ao longo do pregão ao mesmo tempo nós jamais conseguiríamos fazer uma força como essa na verdade nós não vamos influenciar possivelmente nem aí dois minutos três minutos de pregão ok, pessoal? isso aqui só é feito por grandes instituições só grandes instituições interessadas na compra do mercado brasileiro conseguem fazer um candle dessa força dessa amplitude ok, pessoal? e ainda rompendo as médias com com muita força isso aqui é um grande indício é uma grande possibilidade de nós então rompermos aí finalmente o topo histórico é claro que vai depender de muitas de outros fatores claro esse esse pedaço ainda aqui né, pessoal que falta por mais que pareça rápido aí ele pode demorar uns dias mas mas esse sinal aqui é importantíssimo para o rompimento do topo histórico e o interessante pessoal vamos colocar aqui no IBOV tá eu falo muito em relação a qualidade dos trades né eu falo muito em relação a qualidade dos trades vejam vejam bem tá olha só olha que interessante olha como BULS 180 em outros períodos foram importantes para o mercado isso aqui é um BULS 180 né então vamos marcar de ontem um BULS 180 olha esse outro um BULS 180 tá lembrando um pouco esse né pessoal lembra um pouco esse né aqui nós tivemos um grande período aqui de acumulação né para se então definir com uma grande força compradora que foi esse BULS 180 e a partir desse BULS 180 nós tivemos esse período aqui de expansão do mercado de continuação da força compradora né esse é um período menor obviamente né de indecisão do que esse né esse é um período menor do que esse mas nós temos uma situação muito semelhante né nós poderíamos inclusive pegar simetricamente pessoal olha que interessante nós podemos pegar simetricamente essa essa expansão do mercado essa essa potência de força compradora e colocar a partir desse rompimento para cá né existe essa possibilidade e bem clara aí para vocês né bem clara nós podemos utilizar inclusive esse esses pontos aqui né quantos pontos nós tivemos aqui a partir desse rompimento desse BULS aqui nós tivemos 8 mil pontos praticamente de alta tá então simetricamente falando eu eu falo muito em simetria né pessoal simetricamente falando nós podemos ter uma expansão aqui de 8 mil pontos também então simetricamente nós podemos ter o índice buscando a área aí de 96.500 pontos esse é o alvo simétrico tá é um alvo muito interessante e vamos inclusive dar uma olhada nesse BULS 180 aqui pessoal esse BULS 180 aqui teve 3 mil pontos vamos ver esse BULS aqui 2.600 pontos interessante né pessoal ele não muda muito ele tem uma diferença só de 400 pontos quer dizer ele esse BULS 180 é muito muito semelhante a esse BULS 180 então presta atenção numa coisa o pessoal aí que opera swing trade tá eu vou falar no intraday agora daqui a pouco tá prestem muita atenção quando você tem então um BULS 180 o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é quando você tem um BULS 180 como esse no diário você deve nós não devemos pensar aí em situações de venda para o mercado nesse caso eu estou falando em relação ao swing trade então o pessoal eu recebo muitas perguntas em relação a stop em relação a alvo de posições aqui eu já falo eu já resolvo em relação ao stop e o alvo de posições então por exemplo quem está vendido aqui nessa situação do mercado em relação ao swing trade é um momento importante de repensar momento importante de repensar pelo BULS 180 nós temos a possibilidade de nós fazermos uma simetria de mais 8 mil pontos e quem está pensando em comprar esse é um momento interessante de pensar numa posição de uma exposição no mercado para um alvo de rompimento de topo histórico e alcançar outras regiões mais para cima então nós já vimos aqui pessoal pela simetria deixar aqui muito importante para aí depois vocês verem os vídeos mais para frente nos meses subsequentes nós temos um alvo mais ou menos a 96.500 pontos simetricamente por causa desse BULS 180 então eu estou falando do BULS 180 até mesmo para ajudá-los tanto no intraday quanto no diário tá pessoal vamos olhar se nós temos outro BULS 180 aqui dessa qualidade não dessa qualidade nós só temos esses dois aqui esse também é um BULS 180 né pessoal esse também é um BULS 180 aqui ele não foi tanto né ele não foi tanto mas ele teve nós tivemos aí mais um dois três dias de alta ainda tá então vocês verem a potência desse setup não é à toa que é o setup preferido do Oliver VLS e esse setup ele pode ser utilizado tanto no intraday quanto no diário para exposições no mercado ok muito muito interessante então a partir desse momento aqui do diário eu tenho eu vejo uma grande uma enorme possibilidade de ele romper o topo histórico e aí em busca de patamares aí que simetricamente estão na área de 96.500 pontos ok pessoal vamos lá para o intraday vejam bem olha só deixa eu colocar aqui o mini índice né ok olha como esse setup é interessante pessoal tanto para você ficar posicionado no mercado quanto para você encerrar alguma posição que você esteja ao contrário e eu utilizo também para isso ok então o que acontece veja bem olha só nós aqui temos um bull 180 ok um bull 180 tudo bem que esse bull 180 na verdade todo bull 180 ou bear 180 ele terá um stop longo né ele terá um stop mais terá um stop maior isso é bem claro eu falo aí nas mentorias inclusive tá mas tem muitas pessoas aí que obviamente tem vários jeitos de operar no mercado né pessoal então tem muitas pessoas que tem dúvidas aí em quando estopar posições então vamos supor vamos supor que você tenha visto essa congestão tem muita gente que opera assim não vou falar que é certo não vou falar que é errado ok só vou falar que tem muitas pessoas que estão analisando essa congestão aqui tá e por exemplo é quando ela começa esse candle aqui ele ameaça perder essa congestão então tem muita gente que vendeu aqui nesse candle certo tem muita gente que vendeu é afinal nós tínhamos ainda um espaço aqui da média móvel 200 as pessoas os traders poderiam achar que poderia fazer esse movimento de queda e existe essa possibilidade mesmo né mas não houve essa continuidade pelo contrário veio um bull 180 e anulou todo esse movimento que poderia fazer uma queda então esse bull 180 acaba te deixando uma posição muito ruim e isso aqui obviamente é uma situação de stop para quem está vendido então o bull 180 serve aí como você pode utilizá-lo como stop de alguma posição que você esteja ao contrário vem um bull 180 na sua cara você stop a posição porque tem muita gente que tem dificuldade em relação ao stop ok então esse aqui é um indício claro para ajudá-los aí na questão do stop tá e também na virada de mão né pessoal também na virada de mão tem muita gente que tem essa dificuldade de fazer a virada de mão realmente não é fácil ok mas um bull 180 também permite você estopar sua posição e virar a mão obviamente lembrando que o seu stop tem que ficar abaixo aí do bull 180 ok e você pode ser estopado obviamente não é não existe nada falando que um setup você nunca será estopado num certo setup quem fala isso está mentindo ok todo setup existe a possibilidade de você ser estopado uns setups com mais facilidade outros com menos facilidade facilidade ok mas existe sempre a possibilidade então tá aí olha só como nós tivemos bull 180 ontem também olha só outro bull 180 acima das médias todo bull 180 pessoal acima das médias ele tem muito mais qualidade do que um bull 180 que esteja abaixo das médias então vamos supor se nós tivermos um bull 180 aqui as médias terão em cima ele terá poder ele terá algum poder sim mas ele não terá poder como um bull 180 acima das médias ok pessoal acima das médias obviamente tem outros critérios também ok eu não vou falar todos os critérios do bull 180 para o vídeo não ficar longo o vídeo tem eu tenho interesse em ajudá-los em certas situações com muitas perguntas que eu tenho recebido novamente olha só como ele serve também para o stop vamos supor que você tem um outro setup aqui pessoal outra popularidade tem um outro setup aqui que até o Oliver utiliza eu não gosto muito mas ele utiliza você tem um topo aqui e tem um topo menor ok na hora que você tem um topo um topo menor você quando você visualiza esse topo menor você pode vender abaixo desse candle ok afinal fez dois topos um topo menor do que o outro então ele vai buscar um novo fundo essa é a ideia beleza até se você foi esperto tá aqui tem bastante pontos viu pessoal aqui tem bastantes pontos é e saiu aqui lindo maravilhoso ok mas se você achou que vinha mais e não fez a trava da sua posição esse bull 180 aqui ele serviu como stop desse setup ok esse bull 180 é inegavelmente servir como stop então isso é uma coisa importante porque nós temos aí por esse vídeo que o bull 180 nós podemos utilizar tanto como setup como um indício de stop numa posição que você esteja ao contrário então isso aí já vai ajudá-los muito aí nas suas operações para frente ok entendido aí pessoal como é importante essa questão aí do bull 180 ok a teoria é que só é possível grandes instituições para fazerem um movimento desse esse bull 180 por exemplo tem 400 pontos para você fazer um candle cheio de 400 pontos só é possível através das instituições financeiras só as instituições financeiras conseguem fazer uma força como essa aqui e você não quer ficar contra uma contra várias instituições financeiras afinal são os grandes fundos é que dominam o mercado são os grandes fundos que são os responsáveis pela alta ou queda do mercado nós somos apenas coadjuvantes nós tentamos ir junto dessas grandes instituições nós podemos nós tentamos identificar no gráfico aonde as grandes instituições estão comprando ou vendendo tá pessoal isso aí é muito discutido né em relação aos gráficos em relação ao tape reading tem muita gente que gosta de ver os fluxos para conseguir entender aonde as grandes instituições estão entrando ou não cada um tem o seu jeito de identificar e eu não preciso eu não vejo eu não preciso de book para olhar onde as grandes instituições estão entrando e eu vejo pelos gráficos os gráficos me dizem não estou falando que é certo não estou falando que é errado estou falando somente que o meu jeito de analisar é pelo gráfico e não através do book de ofertas ok então e em relação até as próprias ações tá pessoal as ações inclusive quem está me seguindo no grupo nós tivemos uma entrada em em Banco do Brasil que eu falei tá essa entrada aqui foi por por um setup aqui do Oliver aliás também nós tivemos essa entrada aqui e já está dando frutos aqui tá com muita probabilidade de ele romper o topo histórico juntamente com a bolsa em si a bolsa como um todo né tá com o cara de romper de romper o topo histórico né pessoal e procurar patamares aí bem elevados bem elevados mesmo vai chamar muitas vão chamar muitas pessoas aí para compra vamos chamar vão chamar muitas pessoas para compra nós grafistas nós grafistas já estamos aqui comprados né pessoal nós grafistas já estamos aqui comprados perfeito e esperando esse rompimento e vamos pegar esse resto do movimento para cá ainda vamos tentar subir o mais forte possível aqui com os setups até fazer um topo né pessoal que muitas muitas pessoas físicas aí provavelmente entrarão nesse topo sempre sempre é assim né pessoal o pessoal aqui quando tiver nesse patamar aqui né nesse patamar aqui é que o pessoal vai querer entrar com força e a pessoa física vai entrar com força na bolsa provavelmente e nesse patamar provavelmente os fundos vão aí começar a vender né porque eles já pegaram os movimentos mais amplos do mercado né sempre sempre assim que funciona né mas quem é já analista técnico há mais tempo já está mais acostumado com o mercado já sabe desses sinais e vai ficar aí vai pegar os grandes lucros antes deles acontecer vai surfar aí com os grandes fundos o nosso objetivo é realmente surfar com os grandes fundos né perfeito pessoal é esse vídeo que eu gostaria de deixar aí pra vocês hoje tá em breve tá pessoal em breve olha que legal em breve em algum vídeo aí nos próximos sábados eu vou divulgar o meu novo projeto aí para 2019 que é um projeto aí interessantíssimo vai ajudar muitas pessoas ok e podem compartilhar inclusive devem compartilhar aí porque muitas novidades virão e muitas pessoas aí serão beneficiadas eu recebo eu agradeço os e-mails que eu tenho recebido em relação aí a muitas pessoas que tem falado que com os meus vídeos a produtividade delas tem melhorado e muito na bolsa tá eu convido a todos vocês também eu quero fazer um último treinamento aí antes do final do ano eu convido vocês e a quem estiver interessado me procura senetrader77 ok que nós conversamos aí a respeito e fiquem ligados aí no canal com essas novas novidades aí que vão surgir aí em breve para todos eu vou começar o ano 2019 com muito trabalho aí para ajudá-los ok abraço então a todos pessoal tenha um bom final de semana e preparado para os gains aí da próxima semana tá pessoal preparado aí para os gains abração a todos pessoal